Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Jocerlene Batista e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo aí um suco de graviola delicioso. Meu pai me deu duas graviolas bem madurinhas e vou estar aí fazendo o suco e mostrando para vocês, tá bom? Se você que está aí quer me acompanhar, então vamos lá! Aqui no meu suco de graviola eu vou estar usando uma graviola grande, essa daqui é bem grandona, olha, bem grande mesmo. E vou estar usando aqui uma xerca de leite em pó, meia xerca de açúcar, tá bom? Então vamos lá, vou tirar toda a semente dessa graviola e volto aqui, tá bom? Olha só gente, tirei toda a polpa, tirei toda a semente aí, tá bom? Agora eu vou bater aqui no liquidificador. Por isso é, vou colocar essa quantidade aqui de água. E vou acrescentar aqui, olha, a polpa aqui da graviola, tá bom? Agora, meus amores, eu vou acrescentar aqui o açúcar e o leite em pó. Vou bater tudo aqui. Amores, aquela graviola grande rendeu esse a jarra e esse daqui. Eu vou mostrar para vocês como ficou bem grossinho, bem gostoso, gente. Nossa, delicioso. Olha como tá grosso. Tá bem cremoso, bem cremosinho mesmo. Muito gostoso, gente. Hum, muito delícia. Então foi esse, gente, o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado aí do meu suco de graviola. É uma delícia, muito saboroso mesmo. Se você não puder consumir açúcar, você coloca aí o leite desnatado. E o adoçante, né, fica muito gostoso, do mesmo jeito. Muito delicioso. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não foi inscrito, se inscreva no canal. E ativa o sininho aí, tá bom? Para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Tchau. 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 Tchau.